O diplomata ucraniano, ex-embaixador da Ucrânia no Brasil, Rostislav Tronenko e a sua esposa, a embaixatriz Fabiana Tronenko, estiveram no sábado na Câmara de Vereadores de Pato Branco. Foi uma audiência pública com relatos de vivências na guerra entre Rússia e Ucrânia. Chegamos como embaixatriz para levar o nosso ponto de vista, não digo a nossa verdade, porque a verdade é única. Já temos, desde 2014, o país agressor, o nosso vizinho, o poder nuclear, que aproveita todo o seu potencial militar contra nós. Temos agressor e temos a vítima. E a gente chegou aqui para falar sobre essa dor, esse sofrimento, esse massacre de novo. A embaixatriz Fabiana Tronenko explica qual a motivação da guerra. O que motiva são as riquezas naturais ucranianas. O que motiva é tudo aquilo que, vamos supor, eles, em 2014, anexaram de forma ilegal o território ucraniano, a península da Crimeia. E eles precisam desse território de forma terrestre para poder ter acesso terrestre até a Crimeia. Então, você veja, a gente vê que isso foi algo intencional, foi tendencioso. Eles já tinham essa vontade. O conflito na Ucrânia começou no dia 24 de fevereiro de 2022, com a invasão do território do país pela Rússia. Depois de mais de 70 anos, depois da Segunda Guerra Mundial, quando nossas cidades foram bombardeadas pelos alemães nazifascistas, agora, de novo, temos territórios ocupados, bombardeiros constantes, diários, e praticamente, massacres da população civil. O que me revolta é o mundo assistir isso, as organizações internacionais que tanto defendem a paz, assistirem isso sem fazer nada. Aí eu te pergunto, qual é a razão de nós termos as fronteiras demarcadas de forma soberana, sendo que todo mundo está, infelizmente, propenso a sofrer um ataque? Porque isso demonstra a fragilidade dessas organizações. A tensão entre Rússia e Ucrânia passa por diversos momentos da constituição dessas duas nações, situadas no extremo leste da Europa. Desde o fim do século XVIII, que o Império Russo sempre agredia o nosso país. E nós queremos a paz, mas não nas condições de Moscou. De fazer o breve cessar fogo, disfarçar que vamos cumprir os acordos, como foi com os acordos de Minsk, e eles não fazem nada, eles só pegam um intervalo para se preparar para a nova agressão. E se a Ucrânia cair, todos sabem, eles não vão parar no nosso território. Eles abertamente, na televisão russa, falam dos outros países vizinhos da Ucrânia, que vão ser as próximas metas deles. A audiência pública trouxe detalhes do conflito entre os dois países, por pessoas que conhecem de perto a realidade dessa guerra. O embaixador, tantos anos de diplomacia, tem todo o conhecimento técnico, domina muito toda a questão política mundial, as instituições internacionais, a inércia das instituições internacionais diante de tantas atrocidades de guerra que vêm acontecendo. essa tentativa do governo russo de dominar e eliminar o povo ucraniano. Então, é muito impressionante os relatos que eles trazem. O diplomata ressaltou a gratidão ao Brasil pela acolhida dos refugiados. Estamos muito agradecidos ao povo brasileiro, à sociedade civil brasileira, por mostrar aquilo de bom que o Brasil tem, e o povo brasileiro tem, a hospitalidade, o acolhimento, apesar de todos os desafios para refugiados ucranianos, para as mulheres, crianças e adolescentes ucranianos.